E aí Quem nada é peixe É Alô, anônimo Meu Deus Oi Aurora, tudo bem? Passou, passou, passou É a sua doutora Ô doutora, você tá me ligando no anônimo Ah, foi sem querer Foi sem querer, menina Foi sem querer Mas, como você tá, você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem, tô resolvendo uma treta de família Hoje Tá se estressando? Não, tô me estressando não, quem vai se estressar é a mãe do Todd Eu tô suave Tá, então deixa eu te perguntar Você tá confortável aí? Galera, coloca a cachoeira, por favor O que aconteceu? Então, eu vou te dar a notícia pelo telefone Porque já já eu tô indo dormir, entendeu? Eu não vou conseguir te ver Cachoeira, vai cachoeira Então Eu vou te dar a notícia por agora Doutora Doutora Fala Fala Laura, te mandaram alguma localização aí? Tá, viu, né? Tá, 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 tá bem, né? Não, amiga, peraí Tô bem, pode falar Tá Vai nessa localização aí, vai rápido Marca de novo, marca de novo Doutora? Oi? Doutora Mônica? Oi, pode falar Oi Seu teste deu positivo, tá? Não, não deu positivo não Deu positivo, você está grávida Não, você está me trolando 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 Não, não estou Doutora, já disse Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro pra fazer E esse resultado é 100% eficaz, tá? Não tem como mentir Não Chat, não Não, doutora Não, não Pera, doutora Doutora? Oi, 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 oi Ai, velho, não Tem polícia aí Tem polícia aqui? Não, mas aqui é suave, ninguém vem não Aqui mesmo Calma aí Gente, é muitas emoções pro dia só Tá todo mundo aí na rádio já? Vamos aguardar, né? Aguardar aí Aquela aqui, ó Ela está aqui, ó Vem cá, vem cá O que a senhora estava falando aí no telefone? Recebi uma localização agora Uma localização? É? Ô, Mandraka Ô, Mandraka Recebi a localização agora Que você falou E agora? Vai? Ele falou assim Ele me mandou a localização e falou assim Esquece a localização Mas eu não vou esquecer Porque eu vi a localização Agora eu quero ir Tô curiosa Mas me mandou agora Será que não é essa? Onde tá? Perto do... Teleférico 1? Muito longe Não Ah, onde é? Nos Pelado Não, é do lado, né? É Nos Pelado Não, é Nos Pelado Você sabe onde é Nos Pelado? Na madeireira ali É exatamente ali Você tá de salto? Tá bom Você quer ir lá? Meu Deus Mas você não Quer conversar Com o Rian Primeira? Não, mas é porque Seria uma Seria um assunto É, seria um assunto Assim, né? Mas vai demorar Você acha que não vai demorar, não? Jasmine não pode demorar Jasmine não pode demorar, viu? Jasmine não pode Jasmine mime cedo Então Você quer fazer as coisas na pressa? O Rian vai vir aqui, né? Se eu chamar, ele vem Não, então vamos lá Ah, corre Vamos lá, é melhor a gente ir lá Vambora Vamos lá Vamos lá Amanhã a gente vai ver Mas ela é de salto Descendo Meu Deus Quem vai golpear ontem? Eu tenho medo É porque a Jasmine vai ter que dormir Ô, Mandraka Ela acorda muito cedo amanhã Então, mas a gente vai então Sai Faz cuidado, viu, Israel Por quê? Porque ele prometeu socorro, viu? Quem? O Rian? Ah, eu vou mandar meu pai atrás dele Por que ele tá vindo aqui? Onde vocês vão? Ai, ai Peraí que a Maria Mano Oi, Maria A gente vai no localizador No atitude do Rai Tem um gol lá em cima Maria? Opa, irmã Tá me escutando? Opa Oi, lindinha Tô escutando Opa, tudo jóia Como você tá? Tá bem? Tô bem E você tá bem? Tá tão linda hoje Como você sabe que eu tô linda Você não tá me vendo? O que que você quer, Maria? Porque todo dia você está maravilhosa O que que você quer, Maria? Eu não tenho dinheiro É um blister Não, que isso Eu acho que ele ia lhe pedir dinheiro Sim É só a cara me pedir dinheiro Me pedir dinheiro Me pedir carro Poderia, mas eu já tenho um Agora ele tá vindo Agora ele tá vindo Ele tá fazendo alguma coisa de importante? Meu Deus É, se eu tô fazendo alguma coisa de importante? Eu vou te mandar uma lock Se você vem pra cá, tá bom? Eu tô com um amigo meu Tem problema? Que amigo? É o Biel Deixa eu conversar com vocês Ai, eu não gosto desse menino não, Maria É aquele, esse aí é aquele segurança, não é não? Não, não é não, não é não Nossa, não Nossa, queria Faz tempo que eu não vejo ele Não é não Ai, misericórdia Tem um Biel aí que era uó, véi Não é o mesmo, mas não é o mesmo, não Eu acho que não Tu já foi em segurança, Biel? Tu já foi em segurança? Oi Eu não tô conseguindo descer do carro Peraí 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 que eu vou chegar pra frente Ah, agora foi Consegui Nossa Deixa eu ver Vou mandar ela aqui pra Maria Aqui Meu Deus O quê? Ô, Mandraka Deixa eu te perguntar De mãe pra mãe Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Você Apoia ou você Desaprova? Porque você sabe que eles são primos, né? Precada É isso aí que eu queria falar mesmo Então Ai, sabe o que o Todd falou? Que Deus fez os primos Pra gente não pegar os irmãos Que decepção Que tristeza Israel Tá vendo essa barriga aqui? Não tem barriga nenhuma não Não tem barriga nenhuma Tá vendo essa cicatriz aqui? A minha Tá vendo essa cicatriz aqui? Foi da sua área, tá? Que eu te carreguei durante nove meses Da sua barriga Eu só me estressei Com seu pai, tá? Pra você falar que Deus fez os irmãos Nossa, aquela época foi estressante, viu? Eu não vou falar Pra você Pra você chegar na sua tia E falar que Deus fez os irmãos Pra não comer os primos Deus fez os primos Mas não tem os irmãos? O Rael Hein, Rael É que é assim, né? É que é assim o cacete Você respeita sua mãe Não, eu tô respeitando Eu vou deixar o Ria Fazer o que quiser com você, viu? Eu não tô nem aí Eu nem ligo Guarda esse trem aí Guarda esse negocinho Vai, Benny Chama o teu pai Vai lá Ele mandou assim Te pica, rapaz Pra mim também Pra mim também Vamos errar Onde é, Benny? Presta um radinho Presta um radinho O assunto aqui é você, colega O pai aqui, ó O Benny quer te chamar de papai Bom dia, rapidinho Vamos ali Para, Benny Fica no carro ali, por favor Vamos rápido, vamos rápido Que a gente tem assuntos a tratar É, vamos lá, vamos lá O que que tá acontecendo aqui, né? Que dia lindo, maravilhoso Nessa cachoeira Incrível Resumindo Os primos tão se pegando E eu não sei o que fazer Eu já proibi, mas Cadê o primo? Aqui, ó Os primos, aqui, ó Eles são primos, Rian Eles são primos E aí ele falou Deus fez os primos Pra gente não comer os irmãos Foi isso que ele falou É, eu gostaria de falar um negócio aqui O Rian já sabe, viu? Sabe o quê? Rian, você não chama nem seu pai de pai? Rian? É, eu chamo ele de Rian Que lindo, né? Passa a visão, hein, cara? Ah, mas o quê? Tu não vai fazer o quê? Vai, Tô, hoje, fala Não fala da mulher que você pega Eu vou matar essa mulher aqui, pai Fala, Rian Que que eu falo o quê? Vai dar outro tiro, sabe? Ah, foi aí que eu matei aquele dia? Tá lindo, não tá linda essa situação? Matou, matou não, tô aqui Quem é que é esse carro? É o Matos É o Matos, é o Matos, é o Matos É, vamos lá Vocês vão continuar com essa palhaçada Como é que é a situação aqui? Ah, não tem por que terminar Vai terminar sim, rapaz Não tem por que terminar Você sabe disso, né? Mas eu sou adotada pelo Rian também Ah, menina, então se joga na cachoeira lá Se joga na cachoeira, se enterra lá Embaixo de uma pedra Puta que pariu, véi Deserda ela, Rona Tem tantos filhos por aí Deserda, deserda logo Isso é porque vocês gostam da filha que vocês têm Deserda ela Os dois me deserdando Deserda aí, gente O principal assunto não é... Não, óbvio que não Ele nasceu de mim Carreguei nove meses a peste aí Na minha barriga Mas a família não precisa ser de sangue E ele veio com o cabelo azul ainda Veio com o cabelo azul É que é com o cabelo vermelho Morreu, coitada E as duas que parecem mais ou menos eu morreram Foda Rapaziada, pra resumir aí Acabou essa palhaçada aí, certo? Acabou essa palhaçada, viu, gente? Acabou, ó Não tem porquê, tem porquê Vai acabar, rapaz, não Vai terminar assim Vai terminar assim, tá? A partir de amanhã Eu não quero ver vocês dois juntos, tá? E digo mais Eu vou ser X9, hein? E o BN é bocudo, tá? Eu também sou Não vai mudar Choga, galera Não vai mudar? Calma aí Não vai mudar? Você não vai obedecer sua mãe? Mãe, não tem porquê terminar Beleza Você vai dizer da Ana Aurora Jasmine? Oi Ela gosta dele Eu falei pra ela me dar cinco motivos Pra continuar com ele Ela falou Que um era porque Ela era meio abandonada Como filha E ele supria a carência dela Segundo Que ele gostava Eles se gostavam E aí Os três se comprou pra história, né? Que você não ficou Continuando E sexto Porque os pais Não estão juntos, tá? Esse é o sexto motivo, tá, gente? Alô? O principal Se desgaste emocionalmente comigo, não A Kim quer que eu mande a Loki Pode mandar? Bota mod nisso aí Vai mandar, capa, por favor Pode Pronto, já botei Poral, você não tem de porra e coma, né, Rian? Você vai dizer Dizer dela, Rian Não, vou dizer dela, mãe Ele não consegue ficar sem mim Ele me ama Pode ser a minha Gente, que lindo Nessa cachoeira linda Há dois anos atrás O que aconteceu nessa cachoeira aqui Que eu não tô lembrada? Foi a quatro Há quatro anos O que aconteceu aqui? Nossa Sim O que aconteceu há quatro anos aqui, Aurora? Conta pra gente Conta pra geração Nutella, Aurora Ei, conta pra gente, Rian O que aconteceu aqui nessa cachoeira? Conta você, Rian Conta Porque eu sei que eu não posso lembrar Aqui foi onde o Rian pediu pra namorar comigo Ah Agora o Ted O Todd pede pra namorar comigo Entendi E deixa eu perguntar um negócio O que é isso, menina? Deixa eu perguntar um negócio pra vocês Por que que vocês Tipo, quase se beijaram No dia lá do boeiro? Não, eu tô mesmo fora, né? Pergunta pra ele? E aí, tipo, a lá que ela tá um solteira Não, eu tava algemada Era uma situação complicada Não, você não tava algemada, não Você tá mentindo Que história foi essa? Que eu não tô sabendo É que eu achei que Eu achei que era zoeira, Rian Não, achei que era sério Mas É, meu cara negou um beijo Ele pediu um beijo Você vai negar um beijo? Você vai negar um beijo, Aurora? Aurora, isso não se faz, tá? Um beijo não se nega Não Depende desse estrago comprometido Então Então, eu neguei Eu neguei, minha filha Você não acorda? Quando eu acordo, você dorme? Quando eu acordo, eu te mando mensagem E você não me responde? Lógico que coisa Mas eu perdi todas as minhas conversas, velho De novo Juro E você, Rian Não pretendia me contar? Não fala comigo quase todo dia Eu esqueci desse detalhe Que eu tomei um fora No esgoto ainda Ele não se esforça pra lembrar de mim Muitas vezes Eu tomei um fora no esgoto ainda É, não era um lugar legal Pra um remember também, né? Eu acho que assim Se vocês forem ali atrás da árvore E conversarem, ninguém vai ver Eu acho assim, tá? Posso mandar real? Positivo Quando duas pessoas se gostam, tá? Elas devem ficar junto Tá vendo? Você tá falando isso? Com certeza Olha aqui Não, não, não Olha lá É, vocês dois ficaram na boca Vocês fazem sexto, velho Não fazem? Você fica quieto Eu não tenho nem moral É, ô Rian Mãe, que dia é hoje? Galera, o que acontece? Hoje é dia 8 Família, silêncio O que acontece? Eu, né, voltei pra cidade tem dois dias E aquele dia no bueiro Eu senti uma conexão entre vocês dois, tá? E aquele salaminho, sarminho, salamentinho, sei lá Já acabou, já acabou Não tem nada Já acabou, não estou mais namorando Eu não tava namorando com ele, velho É, porque eu tô mais conversando então É, meu conversante, não estou mais Caramba, por que você terminou com ele? Ela nunca começou com ele Você emocionada Conheceu ela no meio de uma missão Mas você terminou com ele Após um dia você encontrar o Rian? Não, eu tava com ele quando a gente se encontrou Sim, mas ela terminou com ele após um dia Depois que ela te viu o coração te parou, entendeu? Deu saudade daquele tempo Meu Deus, velho Tipo assim Gente, não é nem querendo forçar a barra nem nada Mas converse, entendeu? Converse Porque eu acho que Ô meu Deus do céu A moça do incesto fica falando enquanto eu tô falando Ô meu Deus Vamos lá, né? Retomando o assunto É, a gente vai deixar vocês dois a sós aqui E aí vocês Mandraga, tem uma localização Tem uma localização lá Temos uma localização Vai ter que ser depois, viu Rian? Demorou A gente dá um salve em você aí, tá? Deixa eu me chamar então, quando for a hora Me chamo, tamo junto, viu? Muito obrigado, viu? E acaba com essa palhaçada aí, por favor Como assim? Que palhaçada? Ah É essa aqui, ó Vagabundo Vamos, Aurora Por que você tá querendo ganhar em trás de um carro? Você tá indo aí Olha esse aqui, Aurora Aurora Vai de... Regina? Você tem lock aí? Você tem lock? Alguém tem lockpick aí? Agora a gente pode ir também? Eu não sei, véi Eu não sei não, Kaira De verdade Eu tenho, eu tenho Dá aqui, empresta pra mim Não, beleza Peraí Não, fechou É uma delícia, é melhor Você vai vir aqui, ó Aquele queijo Não vai aqui Eu quero entrar Carrinho de viagem